Olá, amigos, é Estouro Atualizar de volta e para falarmos agora do artigo 228 do novo Código de Processo Civil, tá? Uma questão que coloca os prazos para os serventuários da justiça, sobretudo, né, para o escrivão. Mas aqui, ó, estou falando de prazos para os servidores do Poder Judiciário, para os serventuários da justiça, de uma maneira geral, tá? O caput do artigo 228 é o que é mais cobrado, seja uma prova da SESP, seja uma prova da Fundação Carlos Chagas, ou seja, sejam bancas literais ou bancas mais interpretativas, a SESP é mais interpretativa, ou melhor dizendo, o SESP, né, é mais interpretativo, a FCC mais literal, mas enfim, seja qual for a banca examinadora aí, ó, o caput do 228 costuma ser cobrado, porque ele diz o seguinte, ó, incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia e executar os prazos processuais no prazo de cinco dias, contados da data em que. Então, o que a gente tem que lembrar primeiramente, ó, prazos dos serventuários da justiça, sobretudo um prazo para o escrivão, remessa para a conclusão ao juiz, eu sou o escrivão, eu sou o chefe da secretaria, eu preciso remeter os processos, os autos do processo, tá, para o juiz, de modo que o juiz possa tomar as suas decisões, seja um despacho, seja uma decisão interlocutória, seja uma sentença, naqueles prazos que nós vimos anteriormente. Prazo para despacho? Cinco dias. Prazo para decisão interlocutória? Dez dias. Prazo para sentenças, tá, 30 dias. Então, ó, alguém tem que mandar para o juiz. Quem vai mandar? O chefe da secretaria, o escrivão. Então, eu preciso concluir os autos do processo ao juiz. O prazo para conclusão ao juiz, ou seja, o prazo que o escrivão tem é de 24 horas. Então, 24 horas a conclusão ao juiz, tá, ao gabinete do juiz. Então, os autos foram conclusos ao juiz. Se é na segunda instância, os autos foram conclusos ao relator. O prazo que o escrivão, o chefe de secretaria tem para isso, 24 horas, tá? E aí, o que a gente tem que observar? Esse é o prazo para conclusão, para remessa dos autos ao gabinete do respectivo magistrado. E o prazo em regra para executar os atos processuais? A execução dos atos processuais se dá em regra com cinco dias. Contados da data em que? Aí, vejam só. Inciso primeiro. Houver concluído o ato processual anterior, que ele foi imposto pela lei. Então, terminou a conclusão de um ato processual, determinado por lei, imposto pela lei, e agora já tem que praticar um outro ato. Ou seja, o servidor tem que praticar dois atos em sequência. Então, ele já praticou um ato, terminou ali de praticar, concluiu aquele ato processual anterior, imposto pela lei, e agora precisa praticar um outro ato processual, cinco dias. Então, ele pode ter tido cinco dias no primeiro, cinco dias agora no segundo ato processual. Então, contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, quando o prazo está estipulado por lei. Se está estipulado por lei o prazo, eu não preciso ter o juiz estipulando o respectivo prazo, tá? Porque aí, quando for o juiz, é a segunda situação, ó. Tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Então, a partir do momento que o juiz passou uma determinação, passou uma ordem para o serventuário da justiça, ele tem aí o prazo de cinco dias. Tanto é que, quando o código fala dessa situação aqui, ó, tiver ciência da ordem, quando determinado pelo juiz, o parágrafo primeiro diz que o servidor deve certificar nos autos o dia barra hora da ciência da ordem. Então, ó, parágrafo primeiro, ao receber os autos, o serventuário, o servidor, o escrivão aqui em regra, né, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso segundo. Então, tem que estar lá nos autos do processo. O dia barra hora dessa ciência que ele foi cientificado da ordem emanada pelo juiz, tá? Então, isso tá formalmente colocado nos autos do processo. Parágrafo segundo, ó, nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da justiça. Questão lógica, né? Já tá automatizado pelo próprio sistema, pelo próprio PJE. Então, no processo judicial eletrônico, atos de juntada de petição ou juntada de manifestação das partes, independe do serventuário, independe do servidor, ó, não depende de servidor. Por quê? Porque o próprio sistema já prevê essa juntada de forma automática. Óbvio, o advogado que tem acesso ao sistema do PJE, a partir do momento que ele pratica o ato e envia, né, para o sistema do PJE, eu já tenho ali automaticamente pelo próprio sistema a juntada da petição ou a juntada da manifestação feita por aquele advogado. É uma questão automática, né? Processo judicial eletrônico, revolução 4.0, a virtualização de tudo, de toda a prestação de serviço, né, e de todos os processos que podem ser automatizados. E em breve, tá, em breve, a gente vai ver isso no futuro, tá, e num futuro próximo, com inteligência artificial. E aí que tá o grande detalhe, mas isso não é matéria para o concurso de vocês, isso é assunto de uma palestra que eu tenho. Eu tenho uma palestra, gente, que, graças a Deus aí, estou sendo convidado no Brasil para falar sobre o YouTube e a revolução da educação. E dentro dessa minha palestra sobre o YouTube e a revolução da educação, eu abordo bem esse processo aí da Revolução 4.0, como que a Revolução 4.0, ela vai impactar a área da educação, a área do conhecimento, como que ela já está impactando. E não só a área da educação e do conhecimento, mas de todos os serviços que estão atrelados, né, a essa necessidade de um conhecimento específico, de práticas e prestações de serviços específicas, como é o caso, por exemplo, do Poder Judiciário, tá? Quem tiver interesse aí na respectiva faculdade, que eu faço essa palestra, basta entrar em contato comigo aí, que a gente vê a melhor maneira de viabilizar a respectiva palestra. Bem, então, ó, 228, falei aí dos prazos, que são justamente aqueles prazos para os serventuários da justiça. Remessa para conclusão ao juiz, 24 horas, execução dos atos processuais, 5 dias, é o praxe de prova, é o praxe de concurso, de exame da ordem dos advogados do Brasil. Atenção com o 228. No próximo vídeo, nós vamos falar de duas questões importantes, tá? O 229 e o 230. O 229 permite a contagem dos prazos em dobro, mas em qualquer tipo de situação? Não, quando eu tiver ali dos consortes, ali, ó, com diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, e, obviamente, quando não for, PJE, tá? A regra do 229, a gente vai ver na próxima aula, só vale, só vale para os processos físicos, não teria cabimento valer para a situação do PJE. Mas isso é tema para o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula de noções de direito processual civil, atos processuais, e aí vai ser a parte 13, tá? Então, próxima aula, voltamos aí com os dispositivos do novo Código de Processo Civil. Obrigado e até lá!